A Universidade do Vale do Itajaí e o governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, firmaram um convênio para a implantação de um ambulatório de alto risco obstétrico no campus Itajaí. O acordo foi assinado em uma solenidade no auditório do Centro Eventos, governador Luiz Henrique da Silveira. Um convênio muito relevante, principalmente para as questões de risco, a gravidez, as gestantes. Então é um projeto de relevância social que vai atender toda a ANFRE e também quero destacar aqui que nós teremos uma parceria com o Hospital Albert Einstein de São Paulo. Então com isso nós vamos estar cada vez mais cumprindo a nossa missão institucional. Além do convênio de mais de 3 milhões de reais com a Univale, a agenda do governo do estado em Itajaí contou também com liberação de recursos para o Complexo Madre Tereza no Hospital Marieta Konderbornausen para a realização da etapa de 2023 da The Ocean Race e também para a construção de um viaduto com alças de acesso no trevo da BR-101 com a rodovia Antônio Raio. A gente está falando aqui de investimentos na infraestrutura, na saúde dos catarinenses e ao mesmo tempo também nos esportes, no lazer, no incentivo ao turismo, que é uma região rica e receptiva do turismo para o Brasil e para o mundo. Então é o governo do estado participando ativamente dessas ações, mais um movimento municipalista nosso, é uma obra, como é o caso da infraestrutura, obra federal em que há intervenção do governo do estado a partir da Antônio Raio e com contorno para a conexão com o BR-101. Isso tudo demonstra claramente que o nosso governo entende que os investimentos em infraestrutura devem ser feitos pelos governos, independentemente de ser obra federal, estadual ou municipal, o dinheiro é público, o dinheiro é das pessoas, é fruto dos impostos que são arrecadados e eles têm que ser colocados à disposição do bem-estar da sociedade catarinense. É uma obra que era esperada há bastante tempo, uma obra que estava prevista no início da execução lá quando do início da Antônio Raio. Nós conseguimos finalizar Antônio Raio e agora dar ordem de serviço para que a gente possa construir o elevado e assim fazer a conexão adequada da Antônio Raio, que está duplicada, é uma rodovia embora estadual dentro do padrão federal, a gente pode dizer assim, e que agora terá o elevado no investimento de cerca de 35 milhões de reais. A expectativa agora é para a The Ocean Race, que pela quarta vez dará destaque mundial para Itajaí. Única parada da América Latina e pela quarta vez sede Itajaí representa o estado de Santa Catarina e o Brasil no maior evento de vela do mundo. Para nós, uma honra e uma grande oportunidade, pois são nesses momentos que evidenciamos ainda mais nossas particularidades, que tem sua origem da pesca, da construção naval, o nosso porto, a economia do mar, nossa gastronomia, cultura, sustentabilidade, tecnologia e o turismo.